Ei, mãe, por que você me trata desse jeito? Tenho a hora de resistir, te segue bem, te ou para de uma vez Eu não quero te perder, pregui com um pente, tudo em meu alma e meu Por favor, a infância é um pouco novo, e você está arrumando quem te quer também Ei, mãe! Não estamos de fago Saudades, saudades, verdade Perda de pensar, diria o meu olhar, que o teu coração procura com outra alguém Se não te acreditar, não vou te magoar Se não te ver, você não quer mais dinheiro Tenho medo de pensar, espero que ganhar E o teu coração procura um pouco Se não te acreditar, não vou te magoar Se não te ver, você não quer mais dinheiro Vem ver o que você me dá